Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano, eu sou aqui da ASA Artigos Militares. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a lista de material para início de curso da EFOM. É isso aí, para vocês, oficiais da Marinha Mercante do Brasil. Então, se você gostou, quer saber um pouquinho ou mais sobre esses itens, fica com a gente até o final do vídeo. E aí meus amigos, que bom que vocês estão aqui mais uma vez conosco no canal da ASA Artigos Militares. Hoje, esse vídeo aqui é dedicado aos alunos que foram aprovados para a EFOM, para o concurso oficial da Marinha Mercante. Então, nós vamos apresentar todos os itens que são solicitados para vocês no período de adaptação. Então, vamos lá. Eu vou ser rápido no comecinho, porque são itens bem comuns, que são os itens de higiene pessoal. Então, para os homens, o barbeador, o creme de barbear, cuidado, fica com o barbeador de qualidade, lâmina tripla, geralmente, e um creme de sensibilidade, tá? Também não economiza no creme, não. Desodorante, talco para os pés, né? Lá vocês vão transpirar bastante, questão de meio. Então, é interessante levar, tá? Escova de dente, pasta de dente, tá certo? A saboneteira, a nossa saboneteira da ASA, ela é especial, uma saboneteira que não deixa o sabonete ter contato com a água, né? Ela tem uma lâmina de proteção, né? Então, é uma saboneteira diferenciada. Fio dental também, muito importante para a higiene aí de vocês. Outra coisa é o band-aid. Band-aid, pô, cara, é muito difícil você começar civil, sem se machucar no dedo, sem se machucar no calcanhar, sem ralar por conta das atividades, né? A marcha é uma atividade nova que o seu corpo está sendo exposto, né? Então, geralmente é muito comum acontecer de machucar a cabeça do dedo ou atrás do calcanhar, né? Então, o band-aid, ele é o seu melhor amigo. Leva, não economiza nele, não. Leva naquela caixinha, um tipo dessa aqui com 40 unidades, pelo menos, você vai usar com certeza, tá? Os paradrapos pequenos, gente, não está aí na listagem de vocês, mas é muito interessante. Todos esses itens são identificados, né? E esse aqui é muito legal, porque a gente identifica, você vai colocar caneta para tecido, né? Que é essa caneta para tecido preto, coloca o nome de guerra de vocês e tudo que não for tecido, você identifica com esparadrapo, tá certo? Todos os itens que não forem tecido, você escreve o nome de guerra, coloca um esparadrapo pequenininho e identifica o seu item personalizado, tá bom? Com o seu nome de guerra. Kit graxa, né? Então, nós temos um kit aqui na Ásia, que já está tudo prontinho. Vem a flanela, vem a escova grande, escova pequena, a vela, o isqueiro e a graxa, tá bom? Uma graxa preta, esse é o kit. O pessoal que é da Marinha, né? Vocês também têm a graxa branca, então é só comprar a graxa branca no site por fora, tá? E adicionar ela nesse kit. Nós temos um kit aqui, costura específico, padronizado para EFOM, né? Com as cores que estão lá naquele digital, aquele manual de orientação para o aluno, com bege, branca, azul marinho e preta, tá certo? Tudo no padrãozinho, com botão, com tesourinha. E ele vem aqui, ó, nessa necessaire bacaninha aqui, específica aqui para EFOM, tá bom? Bem, gente, para a mulherada, né? A questão aí do cabelo, isso é muito importante. Nós temos aqui no site da Aça três séries de grampos, né? Grampo grande, grampo médio, grampo pequeno, né? Tem a rede preta, tá? Geralmente é uma rede bem fininha, essa aqui é um pouquinho até maior, mas daqui para baixo, tá? A rede para segurar bastante o cabelo e sem adornos, né? Bem simples, zona basicona. Geralmente, essa é uma preta que eu mostrei, mas você vai comprar a rede que vai acompanhar a cor do seu cabelo. Uma outra coisa importante para as meninas são os elásticos, né? Esse elástico aqui é muito importante para fazer o rabo de cavalo, para prender o cabelo, tudo. E o maior amigo delas, né? Que é o gel extra forte. Geralmente esse azul aqui é o que dá a conta do recado, tá bom? Não economiza, leva o extra forte. Aqui, esse aqui, no caso, é Bozano, mas tem outras marcas, né? Contando que seja extra forte. Tá? Porque fica soltando aqueles cabelinhos, é importante ter um gel desse. É, chave e cadeado. Então, geralmente, o cadeado, né? Ele vem com duas chaves. Um bizu, que eu vou dar para vocês, é que comprem isso aqui, não está na listagem de vocês, mas esse cordãozinho, cara, é muito adianto. Você coloca no pescoço, você não vai perder a sua chave, né? Não vai precisar amarrar ela no cadarço de short, como a gente fazia anteriormente. Então, compra também, quando você for comprar o cadeado no site, compra essa cordinha aqui, que isso ajuda muito. Beleza? É, tesoura, leva tesoura com ponta arredondada, tá? Evita tesoura bicuda. É, cortador de unha também é muito importante. A parte de material escolar, né? Então, tem caneta, lápis, borracha, a gente tem todos esses itens aqui na asa. É um bloquinho de anotação, muito interessante, que ele não seja maior que esse tamanho aqui, tá bom? Para que você consiga colocar ele no bolso, tá? E o caderno, tá? Também, para as matérias que vocês vão ter lá dentro. Tá certo, gente? Essa aqui é uma pasta com elástico, pasta azul com elástico, que está preconizada também na listagem de material de vocês. Tá certo? Vou falar aqui dos pregadores também, tá? Que está preconizado na listagem de vocês. A nossa embalagem aqui vem com 12 pregadores, é o que está disponível no site da asa, tá? Uma outra coisa importante é para a hidratação, lá vocês vão fazer atividade física contínua, né? Então, nós aqui na asa, geralmente a gente orienta que os alunos comprem a garrafa de um litro. Esse aqui é uma, nós temos de um litro. Você pode comprar de outro formato. A gente orienta de um litro para você ter uma autonomia, tá certo? Não é só na prática de atividade física que a gente bebe água, mas dentro da sala de aula também. Então, quanto maior a capacidade dela, mais autonomia você vai ter, tá certo? Bem, vamos agora para a parte das lanternas, gente. Nós temos três tipos de lanternas, temos essa básica pequenininha aqui, tá certo? Que é a pilha, aquelas três pilhas AAA, aquelas pequenininhas, tá? Temos essa aqui, que ela é uma lanterna pequena, mas ela é potente de LED, né? E tem carregador e tudo, tem sinalizador, e funciona a bateria, e também funciona com três pilhas, tá? Uma excelente lanterna, pequenininha, mas muito forte, é recarregável, não precisa de pilha. E temos a mais forte de todas, que é a X900, ela faz um estrago, é a Lanterna Profissional Tática Militar. Também está disponível no site da ASA, com carregador, bateria, você carrega ela direto na tomada, carrega direto também no automóvel, ela é um espetáculo de lanterna. Então, nós temos esses três tipos de lanterna. E aqui, muito importante, são as extensões, né? Essa aqui, no caso, é uma quadrupla, então ela vai resolver o problema seu, e dos seus amigos que estiverem perto de você. Em conjunto com isso aqui, não está aqui, mas a gente tem também no site da ASA, são os adaptadores de tomada, tá bom? É importante você levar o Benjamin, e o adaptador de tomada também, para fazer conjunto com isso aqui, tá? Vamos para o tênis branco. Tênis branco, totalmente branco, sem detalhe nenhum, tá certo? Nós orientamos que vocês coloquem essa palmilha. Geralmente, esses tênis aqui, eles não têm sistema anti-impacto, então nós indicamos não uma calcanheira de gel, né? Muita gente leva a calcanheira, mas a gente indica a palmilha. A ASA tem uma palmilha que você pode cortar ela, tá? Conforme for o tamanho do seu pé, tem a indicação aqui, você passa a tesoura, e ele vai adequar o tamanho do seu pé. O que você vai fazer? Você vai cortar, vai tirar a sua palmilha que vem nele, original, tá certo? Você vai colocar a palmilha de gel, e depois vai vir por cima, depois dela cortada, ajustada do seu tamanho, você vai e coloca a palmilha original dele, tá certo? Isso aqui é muito bacana, fica mais confortável, e fica melhor, né? Te dá mais estabilidade, para a palmilha não fica sambando. É um bizu que a gente da ASA dá, para vocês economizarem uma boa grana. Meias, né? A meia que vai usar a branca, tem atividade física, a meia branca, tá? Cano alto, não pode ser aquela que não tenha cano, tá certo? E a meia preta também de algodão, tá bom? Para as meninas, a atividade física, né? O calção, né? Com a lista azul, quer dizer, no conjunto com o top azul marinho, de lycra, tá? Tem o short preto, mas como é da mesma cor, a gente indica o top azul marinho também, para fazer conjunto. Para os homens, né? Tem o short azul, com a lista branca, tem muita gente que usa short fora do padrão, com outros padrões, aqui na ASA, o nosso material é todo na padronização certinha, que a escola pede. Então você não vai ter dor de cabeça, você não vai ser chamado a atenção. Esse é o nosso diferencial, né? Eu já sou militar, né? Na reserva, então eu já compro tudo dentro, para atender os padrões da escola militar. Então comprando aqui na ASA, você não tem dor de cabeça. Lista branca direitinha, a tonalidade exata que eles pedem, por debaixo disso, ela é opcional, não é obrigatório para os meninos, você tem o uso desse calção aqui de lycra, tá? Isso é bom ter usado, usar por debaixo do short, que evita vocês ficarem assados, tá? Mas não é um item obrigatório para os homens, é um item opcional. Calça jeans, gente, calça jeans, ela é o mais básico possível, aquele jeans extremamente tradicional, tem que ser larguinho, não pode, principalmente para as meninas, tá? Nada de coisa apertado, vocês vão ter que ter amplitude, espaço para fazer o movimento de perna, vão estar marchando, ângulo de 90 graus, vão correr, vão caminhar, então é uma coisa que você vai estar em constante movimento, ela não pode ficar apertada, senão você não vai conseguir fazer as atividades que tem que ser feita lá dentro. Essa calça, ela requer o cinto, cinto preto, com fivela lisa preta, sem símbolo nenhum, tá? Tudo padronizado aqui na cor, nós temos lá, os artigos militares. Lembra da caneta para tecido? Importantíssima, preto, você vai identificar todos os uniformes, lembra gente, que tudo aqui, que está sendo pedido para vocês, está sendo pedido para os seus amigos, então todo mundo vai chegar com o mesmo material, vocês têm que se identificar, vai ser naquele corre-corre, cinco minutos para trocar de roupa, o pessoal acaba perdendo as roupas. Se você identificar o seu material com o seu nome de guerra, não com o seu nome, o seu amigo vai encontrar essa peça e vai te devolver ela, tá? Então é muito importante a caneta para tecido para identificar todas as suas roupas, tá certo? Chinelo preto, tá? É usado no banho, você vai tomar banho lá no chinelo para transitar no alojamento, muito importante, tá? Simples, a identificação dele, você faz com esparadrapo, não vai pegar a caneta para tecido, o dono pega aqui, identifica, coloca no esparadrapo o nome de guerra e coloca nele e nos outros itens que também não são de tecido. Cabe de preto, tá certo? Preconizado, cabe de preto de plástico, tá? Nós temos aqui a manga, né? A camisa sem manga, né? Camiseta para atividade física, Para o sexo masculino, os garotos usam essa, então é a camisa aí sem manga, né? Camiseta. E nós temos uma campeã de venda aqui da ASA, que é a nossa camisa normal, né? Ela, camisa com manga, essa camisa aqui é muito boa, tem elástico na manga, né? Não fica aquela coisa frouxa, saindo por dentro da farda, ela pode ser aproveitada, as fardas que são usadas depois do período de adaptação, todas elas preveem o uso dessa camisa por baixo. Então é muito importante você ter uma camisa de qualidade, não fica soltando bolinha, não amarrota com facilidade, é muito mais fácil de passar. Então essa camisa aqui é a nossa campeã de vendas aqui na ASA Artigos Militares. Todo mundo indica a camisa da ASA e ela é a mais comprada mesmo aqui no site, entre todos os alunos de todas as escolas militares. Tudo dentro do padrão engrenadinho. O boné branco, famoso boné branco, pessoal aí, tem aqui, tudo padronizado, sem detalhe nenhum, cara. O boné da ASA é totalmente no padrão como eles pedem, sem detalhe nenhum. Boné branco, tá? O sunga, o nosso sunga, ele tem um elástico bem reforçado, o sunga preto, né? O elástico dele é reforçado e ainda tem ainda o cadarço por dentro. Tá bom? O sunga bem bacana, bem resistente também. Maior, o nosso maior tem um diferencial, que é o quê? Ele é um maior com um design todo militar. Não é aquele maior que tu vai passar vergonha, um maior cavado, você comprando aqui na ASA tu não faz isso. Ele é bem discreto, tá certo? É o maior exatamente pra militar, pra atividade militar. Esse é o diferencial da ASA em comparação com as outras lojas. Tá? As toalhas, né? Tem a toalha de rosto e a maior toalha que é a toalha de banho. Eu vou dar um bisu pra vocês enquanto é isso. Geralmente procurem essas toalhas que tem essa lista aqui, que é onde você vai colocar o seu nome de guerra. Pega o nome de guerra mais fácil. Escrever o nome de guerra aqui, nessa parte, né? que tem mais tecido, né? Que é mais solto. É difícil. Agora tem algumas toalhas que tem essa partezinha lisa. Então é mais fácil de pegar o nome de guerra. Então é um bisu que eu tô dando. Tentem escolher toalhas que tem essa área aqui pra escrever o nome de guerra. Fica bem mais tranquilo. Meus amigos, olha, vou finalizar agora falando da mochila, né? Isso aqui, ela é muito usada pra os materiais de maior importância. Vai ficar dentro dela, né? Os seus cadernos, o material de estudo, os seus certificados, né? Essas coisas aqui. Computador também, o laptop você pode colocar aqui dentro. Sua documentação, dinheiro, etc. Então material de uso pessoal, essa mochilinha aqui, show de bola aqui na ASA Artigos Militares. E a mala, né? Nós temos a mala grande, tá bom? Mala preta grande com rodinha. E tem a mala média também, tá? Disponíveis no site aqui da ASA Artigos Militares. Tá bom, meus amigos? Olha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fez com o maior carinho pra vocês, tá? Vou pedir pra que você indique com seu amigo aí, colega da EFOM, que tem já precisando dessa informação. Caraca, onde eu vou comprar esses itens todos? Aqui na ASA, a gente encontra tudo num lugar só, tá certo? Tudo na cor certinha, tudo padronizado, na cor exata que eles pedem lá. E com a facilidade, né? De você estar num lugar só comprando tudo já dentro da cor. E aqui, com um grande facilitador. Nós vendemos tudo aqui em seis vezes sem juros. Tá? Então, se você gostou do vídeo, dá lá o gostei, compartilhe o vídeo com seu amigo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nem de ativar o sino de notificações. Nós vamos fazer vários vídeos durante o decorrer desse ano e no começo do ano que vem, que vai ajudar você no período de adaptação. Então, pra você receber esses vídeos, ativa o sino de notificação pra que você seja avisado quando esses novos vídeos forem lá. Tá bom? Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!